O que é isso? Está com a Ana Ruth Não temos outro? Outro que outro? Então já falta mais um? Eu estou a falar do carregador daquele portátil que eu costumo ficar sempre pedindo Então o carregador deve estar junto com o portátil Mas não está não Então fala com a Ana Ruth Mas não temos aí outro? Não, não temos outro Temos que ter? Não temos outro A sério que não temos outro Mas tu não faz um carregador? Eu só vi a chamar a voz aqui Mas vocês não podem dar a perder carregadores Já o Lima ontem voou um Não foi o Lima, foi a Ana Ruth Mas a Ana Ruth não tem um aí Sei lá, sei com vocês e com ela Agora vocês têm que fazer a questão Agora vejam E aí 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 E aí